Continuamos no Museu Benfica Cosme Damião a recordar os invictos da época 72-73. Esta imagem que acaba por também retratar o dia 10 de junho, então, do ano de 73, quando o Benfica, na última jornada, num estádio da luz em ambiente de festa, venceu o Montijo por 6-0. Mas António Simões foi neste jogo que Eusébio, marcando 4 golos, carimbou a sua segunda bota de ouro, melhor marcador da Europa, ultrapassando ao fotofinish o alemão Gerd Müller. Lembra-se disto, António? Lembro-me perfeitamente daquilo que foi, eu diria, a troca de preocupações do Eusébio fazer gols para ganhar, o melhor marcador da Europa. E, obviamente, que houve aqui a intencionalidade de lhe dar a bola para ele fazer golo. Lembro-me de termos falado disso. A minha preocupação de passar a bola, aliás, eu fiz isso toda a vida com ele, às vezes era de tal maneira que ele bastava fazer-me o sinal e tal. E ele fez 4 golos e foi o melhor marcador, o que é fantástico para a carreira e para o nosso clube. Mas já agora, sobre este pormenor, deixo-me-nos aqui contar o que é que acontecia. Íamos para a estágio e no outro dia era jogo do Benfica Sporting, aqui na Luz e tal. E eu estava assim um bocado aflito para dormir, a pensar no jogo e tal. E o Eusébio estava com a sua revistazinha, aquela das miúdas e tal, não sei o quê. E ele queria dormir e ele disse, epá, está quieto, deixa dormir, não sei o quê e tal. Estou nervoso, amanhã temos que ganhar, amanhã temos que ganhar. Não sei o quê e tal, epá, amanhã eu faço 3 golos e a gente ganha. Bem, comecei a pensar, mas se faz 3 golos e a gente ganha. Pois a gente ganha. O compromisso que eu via, eu tivesse o privilégio de jogar com um homem extremamente culto, com uma inteligência específica para o jogo, para o golo, aquilo que é o grande objetivo de um jogo, que é o golo. Ele teve tudo isso. O Eusébio foi muito mais que o golo. Foi o grande jogador, foi o homem do compromisso. Eu confesso que às vezes tinha momentos que eu assim, me chateava com ele. Que às vezes eu queria dar-lhe a bola e ele dava ali um bocadinho escondido. E eu assim, epá, mas lá, mas espera aí, tem que dar a bola, está 0 a 0, não sei o quê, tens que fazer o golo, que não tem que ganhar o jogo, és tu, não sou eu, vamos embora. E estas coisas todas fizeram de nós uma amizade, um compromisso, que eu, de olhos fechados, eu já sabia o que ele queria. Foram 14 anos juntos. Muita coisa. E a satisfação de ele voltar a ser o melhor marcador da Europa. É atingível, eu acredito que sim, mas é muito difícil repetir aquilo que o Eusébio fez neste clube. E foi uma festa enorme porque, juntando ao título, houve outro título, aquele do nosso Eusébio. E o António fala de, quase de uma irmandade, que depois acaba por acontecer aqui, uma geração a seguir, também na baliza. E este jogo também retrata isso, não é, José? Esse clube tem duas histórias. Tem o primeiro jogo, na primeira volta no Montijo, em que eu vou fazer um pontapé de beleza e está um senhor atrás, com o chapéu de chuva, enquanto eu arranco para a bola, meto o meu chapéu de chuva e ia-me matando. E o segundo jogo é no Estádio da Luz. O meu grande amigo, Manoel Arrindo Bento, meu companheiro... Que tinha chegado ao clube nessa época. Tinha chegado nessa época. E eu cheguei-me a pensar o senhor Fernando Cabrita e disse ao senhor Fernando, para o Bento, está aqui há um ano com a gente e ainda não fez jogo nenhum. Eu pedi falar com o Mr. Jimiagen, para ver se ele fazia para aí um quarto ou vinte minutos para ser campeão também. E assim foi. Cabrita falou com ele e depois, um quarto do fim, ele faz a substituição. Quando acabou o jogo, fomos campeões. Quando acabou o jogo, o Cabrita veio-me chamar para ir ao gabinete do Jimiagen. E ele lá, com o seu meio português, meio inglês, a dizer-me que é de louvar a sua atitude, que quis que o companheiro, que andou um ano inteiro a trabalhar como ele, como você, e para ser campeão. Mas José não pode fazer isso. Tínhamos que o Bento entrar, faz uma grande inscrição e depois o treinador continua a apostar nele. Agora, mas de santo, nunca mais aconteceu. Mas tive o privilégio do Manelo, já está lá para olhar para nós. E agarrou-se a mim, a chorar, e por ser campeão nacional, a primeira vez no Benfica. É um dos que está no quarto anel e que fazem muita falta. António, eu sei que tinha apenas... Estava a começar, estava a começar a aventura, mas hoje já tenho cabelos brancos o suficiente para recordar e fazer lembrar. Cada equipa do Benfica, que é campeã, fica na história de uma determinada forma e as pessoas lembram-se da identidade, da forma de jogar. Esta equipa tem mesmo de ficar na história. Que futebol tinha esta equipa? Qual era a forma de jogar desta equipa? Um futebol que dava gosto de ver. E eu posso dizer, por exemplo, que o Zé Henrique não era só o guarda-redes, não é? O Zé Henrique era o livro da equipa. Da maneira como ele falava connosco, como nos ajudavam, que eu continuo a dizer, o guarda-redes é o único que vê todo o campo. Eu o julgo todo. E ele, nisso, quando tinha que sair, saía até ao meio campo. Eu tinha um hábito de... Ele avançava e eu recuava, no caso de ele perdesse a bola. Era o guarda-redes, comente. É pá, e agarra e metia-me entre os postos para ver se conseguia sacar a bola. Felizmente ele nunca perdeu a bola. Ou às vezes até punha a bola fora para recuar. Com o Simões. Com o Simões, joguei pouco tempo, mas aquilo que eu joguei com ele habituei-me a que ele bailava no campo. Dava gosto de ver a técnica que ele tinha. Esquerda, direito, apunhava o balão de cria. É pá, e o incentivo que ele tinha perante todos os jogadores. Que isso é muito importante. Simões, Adolfo... Não era preciso falar, era só olhar. Era só olhar para os postos. É todo um hábito. Eu costumo dizer que o guarda-redes faz a defesa e a defesa faz o guarda-redes. A gente, ao conhecer-se, e aqueles que eu joguei mais tempo foi com o Humberto, com o Artur, ou com o Pietra, esses, a gente não é preciso dizer nada. A gente sabia o que é que tinha que fazer, quando avançavam, o que é que ficava ou não ficava. A gente falava uns com os outros só que os olhos chegavam. Porque lá está o hábito que a gente tinha de uns com os outros. Porque a vivência que a gente tinha no treino passava-se para o jogo sem dar por isso. Há um jogo nesta época, e vocês certamente se lembrarão, diante do Porto, na Luz, em que o Benfica, a pouco mais de 10 minutos do fim do jogo, 10, 12 minutos, está a perder por 2-0. E eu vou só dizer os nomes, Vítor Batista, que grande figura também, Jaime Graça, grande Jaime Graça, e Humberto Coelho, ao minuto 90, carimbam uma remontada impressionante. Ainda há memória disso? Alguém se quer lembrar um pouco desta tarde? Eu lembro-me porque o terceiro gol foi feito pelo Humberto Coelho, como diz, e bem. E que era um livro que era necessário pôr na cabeça de alguém. A questão, e eu já vi esse gol depois disso, e eu tivesse, fui eu com o marco do livro para a cabeça do Humberto, mas eu confesso que agora é que eu tenho mesmo que arranjar uma maneira de me dar uma elogia a mim própria, vocês desculparam. Eu fiz num espaço de talvez uns 15 metros, eu consegui fazer com que a bola subisse e depois descesse o suficiente para que o Humberto fizesse o gol de cabeça. E assim foi. Eu quando fui e pensei naquilo que... Eu libertei-me da dificuldade. Eu disse, tenho que fazer isto. E não é que eu meto a bola por cima da barreira e o Humberto vem e de cabeça mete no outro lado. Jogava muito bem de cabeça o Humberto Coelho. Não era por ser muito alto, porque vocês já perceberam que não é ser alto que se tem um bom jogo de cabeça. Eu conheço muita gente que é alta e que não sabe jogar de cabeça. Tu fizeste o gol de cabeça? Está bem, mas isso era o guardeiro e era a não, pô. Na seleção fiz o gol do meu guardeiro brasileiro. Sim, o manca. Estás a falar do manca. Mas olha, uma coisa muito gira já que falaste de gols de cabeça. Eu marquei o gols de cabeça todos os melhores. Tu tiveres sorte não jares contra mim. Mas vem. Fiz gols de cabeça ao Carvalho ao Damas ao Zé Pereira ou ao América. Todos eles levaram com o meu golzinho de cabeça. E porquê? Já agora explico. Tinho. Torres muito alto. O Eusébio também era 1,76m para aquele tempo. Era alto. O Cávion jogava muito bem de cabeça. Tínhamos vários. O José Augusto também jogava muito bem de cabeça. E eu punha-me atrás um bocado escondido. Eu quase sempre arrancava aos cantos. Mas às vezes estava tão forte de marcar assim para lá, para ali, para a frente, para a pé deles. Eles esqueciam-se de mim porque ontem eu estava escondido atrás deles. E portanto, eu fiz sempre gols de cabeça a voar. Eu nunca fiz gols de cabeça lá em cima. 10 minutos. Para quê? Então, e depois para vir para baixo? Era uma chiqueza. De maneira que isso aconteceu. É um lance extraordinário. É um jogo mítico. Estar aqui a perder a 12, 13 minutos do fim com o Futebol Clube do Porto 2 a 0 e ganhar 3 a 2. Vocês o podem imaginar o que é que foi aquele terceiro anel. meu Deus do céu. Fantástico. E isso faz parte da história e vou terminar assim. Eu disse, quando se falou na mística, mística que também era ganhar. Não tenham dúvidas. A mística, o ganhar, ajuda muito a ter mística. Vamos passar a bola. Vamos passar a bola. Espera aí, mas há um jogo igual a esse, que é quanto ao Féonoro, e a gente que faltava uma quarta hora para acabar o jogo, sofremos o gol, estávamos a ganhar 2 a 0, sofremos o gol do 2 a 1. Começaram todos a assbear, começaram a sair e a gente quando começou a falar no quarto hora à Benfica, a gente fez o 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, estava a gente a chegar a voltar outra vez. Voltaram ao Estado. Os jardins e o lógico ainda começaram a voltar para trás para viver o resto do jogo. Nesse jogo é quando se começou a falar do quarto hora à Benfica. e com destaque para o Nené, que também é campeão e veio nesta época. O Nené também é campeão nesta época. Também é. Era jovem, tinha Salveiro 23 anos, mas é campeão e marca golos. E o Di Matino tinha o braço partido, Salveiro. Sim, sim. Aliás, não é o Di Matino, estás a fazer confusão, mas a gente perdoa até essa coisa. Quem não jogou foi eu, tinha partido o braço. Foi eu. Tinhas caído na bancada enquanto íamos a entrar para o treino. Mas sabes porquê? O que me aconteceu? Estava a chover? O Jimmy Egan era um treinador que passou por aqui que, e eu disse isso na altura, lembro-me perfeitamente, o senhor Jimmy Egan veio demonstrar ao atleta profissional de futebol que a vida era muito mais difícil do que o que estávamos habituados. Isto aconteceu e nós ganhámos os três campeonatos com ele porque ele percebeu que talento tinha. Ele veio em Abril, esteve aqui a assistir durante muito tempo, viu vários jogos e quando começou o treino, quando começou a treinar connosco, ele já sabia o que é que tinha. Então, o que é que ele fez? Eu vou dar força física a todos estes jogadores. Vou torná-los melhores atletas porque talento existe e assim foi. Nós limpámos três campeonatos, um destes sem perder, com o senhor Jimmy Egan que efetivamente, embora a cultura dele fosse diferente, porque os treinadores ingleses nessa altura, hoje já não é assim, mas nessa altura os treinadores ingleses davam-te ajuda e treinavam-te toda a semana e puniam-te em condições de fazeres o jogo. Chegavam no jogo zero. Nada. E para terminar, dizer-vos isto. E vou partilhar isto porque, enfim, há de aparecer em um livro meu de memórias e eu não quero estar a contar muita coisa para depois repete-se. Mas esse senhor fez comigo uma coisa simplesmente extraordinária. Foi, chegou-se ao pé de mim e disse o senhor, o senhor ser capitão de equipa, o senhor, o senhor fazer, o senhor ler o jogo, depois o senhor fazer e o senhor mandar. E o senhor, eu, peraí, gente, já cá ver o que é que eu tenho. E então, isto era uma responsabilidade, uma coisa tremenda, era que eu tenho de equipa e tal. E eu, lembro-me perfeitamente, fui falar com quem? com um senhor chamado Jaime Graça que, infelizmente, já não está connosco, muito inteligente, um jogador que já tinha sintomas de treinador, lia o jogo porque eu pensei assim, bom, eu tenho que ir falar com o Jaime Graça porque eu sozinho dou conta disto. Então, estava-me a dizer para eu mandar, mas eu mando o quê? Então, o que é que vai? Então, fui falar ao Jaime e disse, ó Jaime, olha que o Jaime disse-me isto. Ele disse-me isto. Eu não te preocupes, olha, toma conta do lado esquerdo quando toma conta do lado direito. Nunca me esquece disto. E, de facto, são coisas, são pequenas histórias que refletem os nossos tempos, ok? Que fazem parte de uma coisa que se chama história. É daquilo que nós estamos aqui a falar. É da história do Sporting do BNF. Tem a bola agora o 12º jogador. Venha de lá mais uma pergunta. Boa tarde. Muito obrigado por esta oportunidade e por este encontro de benfiquistas. O meu nome é Tiago Vemans. Eu tenho uma pergunta simples, mas antes disso queria agradecer. Vejo muita humildade desse lado e uma grande ligação com este lado, mas acreditem que também deste lado para este lado há uma grande ligação de alguém e muitos como eu que aqui estão nunca vos viram jogar futebol, mas acho que nesta sala ainda por cima em que estão 38 campeonatos do Benfica em que o Sr. Zegado tem 8 campeonatos que estão aqui. O Sr. António Baixo Lopes tem 7. O Sr. Simões tem 10. Acho que é o recordista dos seres humanos. 11. O Eusébio. Não, eu sei, mas o Eusébio jogava contra as regras, não é? Ele fez o último jogo do campeonato anterior. Sim. Por isso tem 11. Mas eu fico todo contente porque quem deve ter mais é ele. Sem dúvida. Não, dos seres humanos para mim. O Sr. Simões tem 10. Depois o Eusébio obviamente jogava com uma regra diferente e portanto muita humildade do vosso lado. Acho que é uma base do nosso ADN mas importante também dizer isto. O Benfica é um clube acima de tudo vencedor graças a vocês e isso é importante sempre ser referido. A minha pergunta é muito simples. acho que hoje há uma atitude diferente e uma militância diferente muitas redes sociais os sócios e os adeptos conseguem fazer muitas perguntas e muitas intervenções. Vocês acham que esta exigência que se mantém obviamente mas que às vezes é levada até por alguns benficistas com algum pé atrás que se calhar estão a atrapalhar se calhar estão a deixar a equipa sob pressão vocês acham que esta exigência é uma coisa boa que tem que se manter ou é algo que alguma vez sentiram que fosse um pouco contraproducente e algumas críticas que vocês sentiram que levaram a equipa um bocadinho para trás? Exigência sempre houve não é? Sempre houve e há de haver não é? Primeiro que tudo humildade é uma da parte que faz parte da mística o ser humilde neste clube penso que é a continuação de um clube que é do povo depois o que é que lhe posso dizer mais? sobre sobre posso eu acrescentar aqui talvez pensar nisto ser humilde meu caro amigo naquilo que é o meu entendimento como pessoa como ser humano não apenas como jogador ter sido ser inteligente ser humilde é um ato de inteligência porquê? porque nem toda a gente sabe ser humilde eu confesso eu defendo isto ser humilde ao contrário se pode pensar que humildade é sinónimo de inferioridade ou submissão não, não humildade é um ato de inteligência porque nem toda a gente sabe ser humilde é muito mais fácil de encontrar gente o contrário ser arrogante e essa era a sociedade de então nós tínhamos que ser humildes porquê? porque haviam referências dentro do clube que o homem tinha que respeitar é isso que falta um pouco esta sociedade termos gente estadistas gente inteligente gente que nós respeitamos o próprio país precisa disso e o Benfica também precisa de gente que a gente confia que a gente respeita que a gente quer que cá esteja e portanto tudo isso fez parte da nossa da nossa geração em que efetivamente o o o o presidente doutor Boros Coutinho que era um senhor e que adorava ele adorava ficar ao pé do Cruz para ouvir o Cruz falar porque o Cruz tinha aquela era uma alfacinha e falava o nosso presidente era o Marquês da Praia e depois falava que o Cruz que era ali do Barro da Liberdade quer dizer é bem vocês imaginem o que é que era muito engraçado isso encontrar-se mas é verdade é um facto a exigência tem que fazer sempre parte daquilo que é a nossa atuação profissional e não só a exigência é também nós termos a relação com a família com os amigos e com os outros isso é um ato de exigência porque nós temos que respeitar essas pessoas ora a mesma coisa que é na nossa profissão ou em qualquer outra o que tem que combinar a exigência é com o afeto que todas as pessoas precisam tem que combinar isso a exigência presente e imediatamente a palavra de conforto a palavra de afeto e isso faz com que o ser humano se sinta mais confiante e acho até que é indispensável nos tempos que correm essa palavra de afeto estar presente quer acrescentar alguma coisa José? já que falámos do doutor Borges Coutinho basta fazer anos no mesmo dia que eu mas tu não és marquês sou marquês da praia na redela que é mais difícil muito mais difícil ainda a propósito do doutor Borges Coutinho a falar com o Cruz a gente também tínhamos dificuldades de falar com ele não se conseguia falar com ele era só rir com as coisas que o Cruz contava e fazia isto a propósito do doutor Coutinho não tinha o título que tinha e ele equipava-se e ia fazer treinos com a gente ia para dentro do campo treinar com a gente e estar à moleza e jogar com a gente vejou a qualidade que este homem tinha e a facilidade com que ele tinha de contactar connosco e de andar connosco e e e e ele fazia muito isso e depois as brincadeiras que ele tinha e agora por causa de brincadeiras a gente conseguiu expor o senhor Mário Cluna num estágio em Carcavelos a brincar ao 31 e está dentro escondido dentro de um Fiat 600 veja lá a harmonia e a amizade que havia este ano isto é também continua a acontecer mas se calhar não é porque a gente enquanto havia só uma língua dentro da cabine agora há diversas se calhar é por causa disso que se calhar vamos pescar a mística e a mística não vem tão como no nosso tempo a propósito disso vejo um desafio que é hoje para um treinador que tem seis ou sete diferentes nacionalidades dentro do balneário vejam a exigência que tem que existir de um treinador que tem que ser muito mais culto não chega a saber só de futebol também tem que saber o que é comunicar comunicar não é falar é outra coisa diferente com as diversas nacionalidades com as diversas culturas os costumes etc portanto tem que ser um homem com inteligências específicas mais de uma porque a primeira é a do futebol e depois todas as outras portanto ou seja no nosso tempo uma vez que havia só portuguesas mesmo que o treinador fosse estrangeiro e no meu caso não sei se nos vossos eu só tive treinadores estrangeiros e portanto eram eles que se tinham que adaptar eram nós exatamente hoje também os jogadores têm que perceber que a nacionalidade do treinador e as diversas culturas se quiser futebolísticas e não só também os jogadores têm que partilhar e ajudar o treinador que tem bastante culturas no balneário vamos ouvir mais uma pergunta Boa tarde o meu nome é Francisco Silva e eu gostava de dizer que nós deste lado nós somos do Benfica vocês três para além de serem do Benfica vocês são o Benfica e muito obrigado pela vossa disponibilidade de falarem com pessoas como eu que têm 19 anos a pergunta vem também ao encontro disso eu tenho 19 anos eu olho para as pessoas da minha idade e vejo que cada vez mais há menos amor pelo clube e mais admiração por jogadores e não querendo falar de ninguém em específico mas olhando para a migração dos jogadores para um campeonato como a Arábia Saudita as pessoas começam a ver jogos de equipas que se calhar há duas semanas não sabiam que existiam e o jogador acaba a carreira e se desaparece enquanto que neste lado vemos jogadores que passam uma carreira inteira no Benfica e pessoas também deste lado que hoje vêm ouvir falar porque ama o Benfica e nascem e iam de morrer mas acontece o que aconteceu que estão a apoiar o Benfica e portanto a pergunta é essa para uma pessoa como eu que tem um irmão mais novo e que espera ter filhos como é que se passa essa mística que hoje tanto se falou e depois só uma pergunta rápida para o Sr. Zé Gato que o meu pai hoje acompanha-me e fez-me sócio do Benfica e portanto queria fazer-lhe esta pergunta que é quando o avançado vai a partir para a bola no momento de um penalti decisivo no final de um jogo o que é que passa na cabeça de um guarda-redes e de um guarda-redes como o Zé Gato portanto é essa a pergunta e depois a outra é como se transmite a mística que hoje tanto se fala e há de se falar para sempre às novas gerações muito obrigado a parte que me toca aquilo é uma loteria as penaltis dizem que é loteria não é aquilo também tem muito a ver com o que a gente treina durante a semana há muito eu não porque eu tive 3 anos tive um treinador que não eu já por já não tinha treinador não havia treinador do Guadarrantes no Benfica e eu tive essa velocidade eu tive essa velocidade não tinha um treinador do Guadarrantes tinha 20 ou 30 treinadores que era eles é que estavam mas eles é que me treinavam e agora já e agora felizmente não acontece mas isso do penalti isso depende de qualquer qualquer guarda-redes tem sempre uma instituição de a minha era olhar para o jogador e não olhar para a bola olhar só para ele e depois não tentar defender mas tentar aguentar até ao último segundo que eu pudesse manter em pé para defender o penalti porque muitas das vezes há guarda-redes que o jogador arranca e faz este movimento ele manda-se logo para o outro lado e eu tentava tentava e também tinha jogadores na minha altura com marcar penalti eu mesmo que eu olhasse para os pés ou para ele não sabia para onde ele mandava a bola um deste era o Simões e o outro é um grande nosso amigo para o Xelana o Xelana quando saía para a bola diziam que o Xelana era esquerdino o Xelana não era esquerdino o Xelana já era com os dois pés não havia diferença nenhuma e eu habituei muito com ele nos pénaltis e fazes desculpa e arranjava maneiras de defender e deixem-me para saudar Fernando Xelana este é um momento extraordinário este momento do Zé Rico aqui está o sentimento não apenas clubista mas humanista isto foi o que o Zé fez ok respondendo à sua pergunta que é uma pergunta muito interessante de um jovem com 19 anos tem toda a razão quando diz que hoje dificilmente os jogadores se mantêm nos clubes jogam há poucos anos existe um mercado extremamente agressivo e que é quem domina é quem impõe as regras os jogadores de futebol deixaram de ser ídolos passaram a ser estrelas exatamente aquilo que o meu amigo disse e esta é uma questão social não é apenas desportiva ok porque vivemos num mundo mediático em que você vê primeiras páginas para vender o jornal que infelizmente tem tendência a acabar qualquer dia o meu amigo de 19 anos eu já não estarei cá mas o meu amigo há de estar se Deus quiser esperando com filhos como disse em que não vai ver jornais vai lê-los mas não eles não existem são coisas que vão acontecer e portanto dizer-lhe que é uma pergunta pertinente a sua revela uma capacidade e uma inteligência de entendimento deste mundo e o que vai seguir vai ser muito diferente deste em que efetivamente os clubes de futebol têm que perceber aonde é que estão inseridos em que mercado é que estão não sei se leram e vou terminar com isto não sei se leram ontem 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 que vai haver em 2025 um mundial de clubes leram isso eu devo dizer e digo isto com uma vai dar de não mas com com o sentimento de que sou um homem atento há mais de 20 anos eu disse que esta liga ia nascer e porquê porque eu vi isso nos Estados Unidos nos anos e foram muitos foram quase 20 anos que eu vivi nos Estados Unidos e percebi para onde caminhava o desporto profissional e os nossos americanos com todos os defeitos que têm no desporto profissional são os melhores do mundo nem vale a pena discutir já eles falavam que iria existir uma liga profissional mundial de clubes vai acontecer em 2025 e portanto é impossível tendo em conta aquilo que é hoje o mercado e aquilo que é hoje o futebol o negócio em que os portugueses quem manda os dirigentes os da liga os daqui e da colá está toda a gente de acordo quando se diz que o futebol é um negócio mas depois todos dizem mal do produto que querem vender essa é uma coisa simplesmente extraordinária eu nunca na minha vida ao longo já lá já lá vão quase 80 o Zé não deu por mim que ele já fez 80 mas ele não está a ver a velocidade que eu estou a ir eu ainda vou apanhá-lo e portanto é uma excelente pergunta que obriga uma certa reflexão do olhar tu és jovem vais continuar a ver o Benfica mas vais continuar a assistir que tem que ser jogadores para outros entrar e porquê porque os clubes e neste no mercado português ele é tão pequeno que o Benfica vai ter que vender para ter capacidade financeira para depois ir comprar nós somos e termina assim nós somos um país não de compradores mas de formadores e vendedores é isto que está a acontecer E pegando inclusivamente na pergunta do jovem adepto do Benfica António cabe ao Benfica ainda assim apesar das leis do mercado hoje em dia obrigarem quase a criar estrelas e não tanto propriamente referências e ídolos como dizia o António Simões mas o Benfica tem também essa responsabilidade enquanto clube formador de tentar criar as referências do amanhã acredito que a nível da formação trabalha isso no dia a dia Cada vez se trabalha mais vir os rapazes o mais cedo possível embora aos 14 15 anos comece-se a olhar com outros olhos porque é o primeiro ano do campeonato nacional que é o caso dos iniciados Que amanhã vão erguer o 11º título Se Deus quiser amanhã são coisas que eu costumo dizer que a gente não ganha mais por isso mas é as nossas medalhas ver o António o Neves o Ramos e outros mais o próprio Guedes o Florentino esses que estão agora e se calhar outros podiam ter aparecido mais mais cedo até só que está a aparecer o fruto do que é o Seixal o Seixal hoje em dia é as condições todas que um jogador pode ter é tudo de bom só falta sane para se que são não é? mas eles têm tudo é preciso de terem vontade de trabalhar e de gostar de estar no clube que estão isso é fundamental tem que dar tudo pela camisola que estão investida porque eu costumo dizer isto é como uma universidade chega-se a uma certa idade tens condições para continuar continuas não tens arranja um trabalhinho e vais trabalhar para o outro lado e nomes como António Silva e João Neves estão a mostrar ser de facto sim mas eu não sei se o Benfica tem posso manter vamos ouvir vamos ver mais uma questão bem muito boa tarde a todos eu chamo Ieri Barros antes de mais gostaria de agradecer aos nossos invictos a sua presença aqui porque para nós benficistas e ainda por cima nós aqui os mais jovens estarmos aqui a celebrar algo que se passou há meio século é porque é cada vez mais importante conhecermos a história do nosso clube e termos a oportunidade de ouvir a história do clube contada pelos seus protagonistas é um privilégio que só o Benfica nos pode proporcionar portanto também agradecer à equipa de Muz da Benfica Cosme da Miona nesse sentido inicialmente tinha três pequenas questões às quais o nosso grande desegato acabou por responder a duas foi a questão do jogo do Fire Nor de 72 e a expressão dos 15 minutos à Benfica que o Benfica estava a perder 2 a 1 e no último quarto de hora faz três gols um deles por Jordão e dois por Nené outra questão era a relação que os três tiveram com o presidente Borges Coutinho ainda hoje mesmo para gerações mais jovens um presidente bastante acarinhado dentro do universo benfiquista conhecido mais por ter sido o presidente das modalidades mas também um dos presidentes mais titulados da história do clube e a última pergunta é mais destinada para o nosso Zé Henrique porque o Zé Henrique em dois destes três campeonatos do tricampeonato entre 71 e 73 é baliza de prata em 71 e 72 e 72 e 73 sendo que ganha a titularidade de Costa Pereira todos nós sabemos guarda-redes bicampeão europeu também tinha um grande peso a sua própria camisola como é que se sentiu ao conseguir ter sido o guarda-redes menos batido dois anos consecutivos no campeonato português se sente que é que é um pouco aquela expressão que aqui o nosso grande António Baixo de Ropes usou o guarda-redes faz a defesa e o defesa faz o guarda-redes portanto se conseguisse responder os três às questões sobre o presidente Borges Coutinho e também sobre este sentimento e mais para o Zé Gato a questão da baliza de prata muito obrigado eu posso posso começar por aí que eu desgotei desgotei as balizas de prata todas ganhei cinco seguidas até porque a revista disse é pá a gente já não tem mais dinheiro é sempre o mesmo a ganhar é sempre o mesmo a ganhar e não ganhei a sexta porque partiu o dedo estava a brincar com o António Simões não estava a brincar com ele no campo a brincar com a bola que íamos para a seleção no outro dia e estávamos no estádio velho a treinar a brincar para passar o tempo e eu faço este movimento e partiu o dedo e já não fui à seleção por causa dela ele é que me partiu o dedo eu costumava partir os defesos agora já partiu os dedos as balizas de prata eu ganhei cinco balizas de prata seguidas e era fácil era fácil porque havia uma entidade dentro do clube nossa entre mim e os defesos e não só e os médios e os avançados eu vou buscar-lhes um exemplo a gente ganhámos um a zero no Estoril e fomos campeões nacionais que havia zero a zero faltava um minuto para acabar o jogo e estávamos todos aflitos que se calhar arrancava o pescoço à gente é um pontapé que ando contra a gente e eu vou no meio da uma olhada aquilo que agora não fazem fui no meio da uma olhada fui lá buscar a bola meto com as mãos ao Eusébio que está encostado à banderola do meio campo o Eusébio isola-se e faz o golo no último minuto ganhámos o a zero fomos campeões portanto hoje isso chama-se assistência também a assistência mas não é a assistência de 24 horas não é a assistência na espacada é a assistência na gola portanto havia havia uma havia uma comunhão entre todos acho que aquilo chega-se para a frente chega-se para a frente José José é porque assim se não estás em condições a gente tira-te a assistência está bem? exatamente está bom vamos a isso esta coisa do guarda-rede é uma coisa diferente agora na porta está quieto na porta está quieto e é isso aqui vou há algum tempo e falamos no Costa Pereira eu era um miúdo quando vi em 66 já tinha fui no Benfica desde 59 mas em 56 quando vi para a primeira categoria do Benfica era o Costa Pereira era o Costa Pereira mais 10 e aquilo gostou-me muito no dia no dia da passagem de testemunho na festa do Costa Pereira e o orgulho maior que eu tive foi nesse dia ter recebido do Montes Terceir Grado como ele era conhecido a camisola dele portanto e andei três anos a entrar dentro do campo e ouvir os sócios no terceiro anel a ouvir falar no Costa Pereira o Costa Pereira tinha o metro e 91 eu tinha o metro e 74 logo aí vê-se a diferença de um para o outro e agora vejo lá que é uma pessoa estar no campo com 120 mil pessoas mas estar a ouvir os sócios do Benfica falarem não Costa Pereira eu tive uma pessoa que me disse Zé quando entrares dentro do campo mete algodão nos ouvidos e esquece o resto chamado Fernando Cabrita que era treinador adjunto e eu fiz isso entrava com um peito de algodão nos ouvidos e não os ouvia e só sei que eu consegui pô-los depois de passar três anos estarem todos ao meu lado voltei e consegui olha tu sabes já agora a propósito do guarda-redes para vocês eu mais uma vez vou-te dizer partilhar desde que alteraram a regra da passagem da bola para o guarda-redes pelos jogadores da mesma equipa em que ele tem que jogar com os pés Zé tinha que ser jogador de futebol agora depois na altura na tua altura só foste guarda-redes não foste jogador foste guarda-redes agora os guarda-redes passaram também a ser jogadores é tal maneira o exagero que o risco o risco o risco não Zé não agora o risco no jogo é nos primeiros 20 metros à frente da nossa própria baliza deixaram dos últimos 20 metros que eu tive treinador e que me dizia Simões olha nos últimos 20 metros vai direito a eles e tal a gente se perder a bola ficamos temos 80 metros agora não agora começam a correr o risco dentro da baliza deles às vezes as guarda-redes fazerem golos na própria baliza está tudo doido está tudo doido está tudo doido onde é que se joga vocês pensem nisto onde é que se joga joga-se em 30 metros quantos jogadores lá estão? 21 estão ali depois passam os outros 21 para o outro lado nós andamos nisto e eu vai fazer 13 anos e vou partilhar isto aqui convosco mais uma vez não é para ser sabichão não é para ser nada disso não eu não olha está aí está isto tudo aí não sei o que e tal se eu tiver alguma crise de ego sabem o que é que eu faço olha venho aqui estou 2 minutos já alimentei para 20 anos portanto estou completamente à vontade para falar disto mas é verdade portanto ou seja os guardias passaram a ter que ser jogadores de futebol não eram antes e por outro lado agora só se joga assim 30 metros de um lado e 30 metros do outro e eu oi para aí há uns 13 anos 13, 14 anos disse que o futebol estava a caminhar para a handball de 7 pensem bem se não é a handball de 7 o que é que é o handball de 7 não é 6 contra 7 de um lado há o golo bola ao centro não passa a ser 6 contra 7 do outro lado de vez em quando há uma transição porque há um jogador que faz o mau passo vão-se embora 2 contra o guarda-redes fazem o golo o que é que acontece no futebol hoje é exatamente o mesmo isto quer dizer que eu tenho que ter razão não vou terminar dizendo esta frase ao longo da minha vida já não é curta felizmente eu nunca caí na tentação de querer ter razão mas caí sempre na tentação de querer ser feliz portanto quando eu aqui estou e a partilhar convosco é exatamente o que eu estou a desfrutar que é ser feliz estar aqui a conversar convosco e António julgo que tem um simbolismo para levar a cabo não é? eu tenho aqui comigo ok e quero falei com o doutor Alcino António que me convidou para estar aqui convosco não fazia ideia se eram 10 se eram 20 se eram 30 pessoas não é isso que interessa mas eu tinha comigo há muitos anos esta faixa de campeão exatamente do mesmo ano 1972 73 que é uma oferta que eu quero fazer ao Museu Cosme Damião esta faixa vai estar aqui eternamente obrigado desculpem eu não ofreci nenhuma nenhuma destas destas mas ofreci uma bolita de prata pronto ó Zé ó Zé ó doutor Alcino deixa-me só dizer-lhe isto ó Zé mas tu tinhas muitas eu só tinha esta só esta não só esta deste ano olha eu só gosteava de partilhar convosco e vou já aqui respondemos a várias perguntas não é? e vou-vos aqui eu fazer-me a perguntar a vocês qual é a única coisa no futebol que não tem de feira? Alguém sabe? Alguém é capaz de responder? bom estão aqui os jovens eu dava-lhes mais tempo porque vocês não para se cansar é uma chatice mas estão aqui outros não se cansaram de pressa mas diga exatamente exatamente o senhor acertou a única coisa que não tenho feito no futebol chama-se golo porque a gente até pode marcar eu não vou dizer como mas a gente até pode marcar assim assado às vezes a gente vira-se e ela bate aqui entra entrou pois mas eu por acaso não ele diz que não ainda bem que foi nosso a favor seria pior se fosse contra e faz-se boa boa tarde a todos primeiro que tudo dizer que eu tenho um orgulho imenso que faz parte da nossa grande canção do Benfica do nosso orgulho imenso é que vocês estejam aqui um orgulho muito maior pelos anos que levo a colaborar com o nosso grande clube e dizer-vos que nós Benfica nós Benfica não temos dificuldade em qualquer modalidade termos ídolos portanto e ao não termos essa dificuldade quer no futebol quer nas outras modalidades implica que também temos esta mística que ninguém tem nós não precisamos andar a vasculhar a internet para encontrarmos ídolos do Benfica qualquer jovem sabe e cada vez mais vocês dessa idade pela internet sabe quem são os nossos ídolos todos e muitos outros que apenas têm um ódio cada vez maior ao Benfica estou a dizer isto com a maior das sinceridades que se está a cultivar ano a ano nós temos que ser inteligentes como disse e eu tenho o privilégio de dizer o meu amigo Simões temos que ser inteligentes e sermos nós Benfica a não ligarmos a essas coisas sermos nós Benfica a continuarmos a crescer somos nós Benfica que temos que transmitir estes valores e estes valores que estes senhores aqui transmitiram nem todos têm ou antes nenhum tem e nós temos o privilégio hoje de termos aqui pessoas que nos ensinam o que é ser do Benfica eu tive uma sorte imensa está outra imensa de aprender com Benficistas ex-dirigentes presidentes todos os ex-fotebolistas todos os atletas do Benfica e isso foi o meu grande privilégio que eu tive o facto de conseguir mostrar a história do Benfica aqui com muitos colaboradores e estes senhores não têm um bocadinho de museu não têm um centímetro de museu têm se calhar um metro ou dois metros ou três metros do museu e nós Benfica temos o condão de não nos esquecermos dos nossos nunca nos podemos esquecer dos nossos e estes são nossos somos nós somos a família e também para simbolizar esta conversa que nós tivemos a ter aqui este companheirismo este à vontade de todos temos de conhecer profundamente o que é o Benfica temos também de pensar profundamente o que é que queremos do Benfica no futuro para já protegermos e é isso que nós estamos a fazer e sermos nós como diz o nosso presidente sermos nós não a vangloriar mas a comemorarmos nós os nossos feitos nunca olharmos para o lado nem para cima nem para baixo com o que os outros fazem nós temos a obrigatoriedade de transmitir aos nossos filhos eu felizmente já estou a transmitir ao meu neto desde que nasceu os valores intrínsecos da cultura do Benfica e isso faz parte da cultura humana quando estes senhores que estão aqui dizem que nós temos muita mística a mística é isto vocês é que estão aqui neste momento também é transmitir-lhes a eles a transmitir às pessoas que trabalham no museu e estão aqui dois companheiros três companheiros que andaram aqui vários anos e continuam aqui provavelmente eles nem sabiam o que era o Benfica mas andaram anos na rua a recolher informações para ter colaborado com o que nós fizemos aqui se calhar utilizar o termo templo é o templo do Benfica ponto final parágrafo e aqui nós sentimos tranquilos bem e estamos à vontade para dizer aquilo que entendermos portanto eu vou chamar aqui também estes dois eu chamo-lhes miúdos devido à idade porque eu tenho filhos mais velhos do que eles porque querem perpetuar aqui a vossa colaboração e eles é que deram a ideia efetivamente para fazermos isto e como trabalho ao cá acho que merecem merecem este convívio todo e da minha parte agradecer-vos agradecermos o que é ser do Benfica e vocês mostraram hoje o que é ser do Benfica muito obrigado Aplausos Aplausos Delícia Vamos buscar as coisas então com inscrição da temporada e a dizer invíquo Vai continuar então por aqui a confraternização. Foi um prazer termos estado consigo na sua companhia.